Importação. A ferramenta de importação dentro do Moodle é um pouco chata, porque se você não estiver com o espaço dos tópicos bem organizadinho, certinho, você importa conteúdo para dentro de outros tópicos que já estão editados. Como assim? Por exemplo, a gente tem primeiramente o bloco geral que é fixo, a gente não tem como editar. A gente só pode editar esse conteúdo, mas eu não posso arrastar esse geral para outro canto. O tópico 1 eu posso arrastar e trocar com o tópico 2 e vice-versa. Não tem problema nenhum. Como não tem nada escrito e está no automático ainda, sempre o tópico que estiver na primeira posição vai ser tópico 1. Mas se eu quiser, eu posso editar esse tópico e não utilizar o nome padrão. E aí eu coloco teste. Teste de importação. Aqui é vermelho com asterisco que é obrigado a colocar. Vou salvar mudanças. Pronto, já editei. O que eu vou fazer é o seguinte. Para eu importar de onde eu tirar o conteúdo, ou seja, de onde eu tirar um bloco inteiro, que vai ser do inglês intro 1, unidade 1, tem que estar exatamente na mesma posição do que esse AVA aqui. Por exemplo, a posição que ele está agora é embaixo do bloco geral do AVA. Ou seja, é o primeiro bloco móvel. Então, eu vou importar o primeiro bloco móvel para cá. Eu quero importar o unidade 1 do intro 1. Na verdade, eu vou importar só o rótulo amarelo que está dizendo o intro 1. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu venho aqui na administração. Clico em importar. Eu vou escolher de qual local que eu quero importar. Eu quero importar do CMI inglês. Continuar. Deixa tudo. Não tem problema. Próximo. Agora vai demorar muito, porque... Oh, não demorou. Tem muita coisa no inglês, olha. Tem 6 milhões. Tem 80 módulos. Tem 80 tópicos. Olha lá, travou. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar nenhum. Vou tentar primeiro de selecionar, porque é muito conteúdo. Então, eu vou dar um pouco para registrar essa informação. Vou tentar novamente. Eu vou usar os alunos, tentando carregar alguma coisa no ambiente pesado desse. Opa, funcionou. Saiu. O que eu vou fazer? O primeiro tópico é o geral. Isso aqui é um tópico só. É um rótulo que está escrito intro 1. Qual é a posição dele aqui? Vamos contar. O geral a gente não conta. Tópico 1, 2, 3, 4, 5. Ele é o quinto. Se eu selecionar só ele e importar, como ele está na quinta posição, ele vai ser importado para o tópico 5, lá no Ava CMI Plus One que a gente está editando. Olha lá. Eu só selecionei um e todos os outros eu não selecionei. E é isso que eu quero fazer mesmo, para mostrar para vocês. Executar a importação. Olha lá. Eu não fui no teste de importação, mas ele vai estar no 5. Tópico 3, 4, 5. Perfeitamente. O que eu vou fazer para eu conseguir trazer para cá, no teste de importação, que está na posição do tópico 1, o intro 1 que eu quero. Então, eu vou ir no Ava de inglês, semi-inglês, e eu vou colocar o módulo do intro 1 abaixo do tópico geral. Esse que está aqui, olha, é o tópico geral. Ele não pode ser movido. Eu vou botar ele aqui, nesse fórum de notícias. Esse a gente importou, que estava na posição 5, agora eu vou nesse. Como não está aparecendo a setinha, o modo edição não está aberto. Então, é porque não carregou ainda. Vou esperar ele carregar o curso inteiro, para depois mover. Senão, não vai dar certo. Parece que carregou tudo. Parou de rodar aqui, olha. Carregou. Porque está aparecendo a hora certa de mover o módulo. Então, o módulo que eu quero mover é o módulo do intro 1. Eu clico, seguro e arrasto bem com cuidado, porque ele é pesado mesmo. Fica travando. Vou rodar a bolinha do mouse para me ajudar, olha. O tópico 1 não saiu do lugar ainda, ele está ali. Foi. Vou soltar. Pronto. Agora, a unidade 1 do intro 1 está na posição 1, ou seja, está na posição do tópico 1. Então, eu vou conseguir importar esse módulo inteiro para lá. Como eu não quero perder tempo, eu já vou fazer a importação do livro inteiro. Então, o que eu vou fazer? Depois do módulo da unidade 1, desse módulo aqui, eu já vou botar o módulo 2 aqui no tópico 2, módulo 3 no tópico 3 e etc. Vamos lá. Clico, roda a bolinha do mouse para me ajudar a subir. Boto aqui na posição do tópico 2. O tópico 2 ficou empanguando, então eu vou tentar de novo. Agora foi. O bom de estar fazendo essa importação e essa organização igual a Liz, sugeriu muito obrigado, Liz, por essa ideia maravilhosa, é que esse AVA do inglês, a gente vai poder deixar ele como somente banco de dados. Todos os materiais que a gente upou para o AVA, para o nosso servidor no AVA, está aqui, nesse módulo do banco de dados. Todas as provas, todas as MP3, todos os PDFs. Então, a gente só vai ter esse AVA como um banco de dados mesmo. Tudo que a gente precisar upar, a gente upa para cá. E quando a gente, quando precisar inserir algum dado nas outras seções, a gente vem e conecta a URL do link aqui, nesse espaço do AVA. Unidade 7, no tópico 7. Unidade 8, na posição do tópico 8. Como cada semestre tem 8 unidades, então a gente já colocou 8 unidades para cima, já apareceu esse intro 2 aqui. Como eu pretendia já excluir esse rótulo, eu não vou mexer com ele. Eu já vou puxar a unidade 9 lá para o tópico 9. Então, em cada AVA, em cada ano do inglês, a gente vai ter 16 unidades, que compreendem dois livros, né? O livro do primeiro semestre e o livro do segundo semestre. O interessante, vocês estão vendo aqui que está tudo igual à estrutura. A gente optou, por mais trabalhoso que tenha sido, de organizar o AVA dessa maneira, para facilitar a navegabilidade dos alunos. Para eles poderem achar os conteúdos, os materiais extras, os exercícios extras, com mais facilidade. Ah, mas é fixo? Não. O professor tem a possibilidade de sugerir a edição, melhoria. E o professor tem como editar. Em todas as unidades, a gente inseriu esse fórum aqui, sugestões de conteúdo e materiais para essa unidade. O aluno que vai poder fazer sugestão aqui. Os professores vão avaliar e qualquer coisa vão inserir essas sugestões no local correto daquela unidade. Presta atenção que eu não insiro o módulo dentro do outro módulo. Eu insiro ele e o 14 virou 15. Ele deu o lugar para o 14 e desceu e assumiu a posição do 15. É assim como o Moodle entende. Então, a gente vai agora para a penúltima unidade, que é a 15. Vou inserir ele aqui entre a 14 e esse tópico 15. Não consegui inserir entre eles dois, mas foi um que já está mais próximo. Agora, qualquer coisa, eu posso até pegar o 15 e jogar aqui para baixo. Tudo bom? Temos o curso inteiro aqui. Um ano de curso de inglês do Intro. O nome mudou na unidade 9, porque o livro é Intro 2. O nível fantasia que a gente nomeou no Centro Municipal de Idiomas. Agora, eu vou voltar para aquele novo ambiente, que é o CME Plus 1. E eu vou fazer a importação. A importação vai acontecer nesse tópico aqui, que é o tópico 1, 2, 3, até... Esse aqui eu vou tirar da frente para não dar problema. Vou botar ali lá para baixo. Não desceu. Mas, enfim, foi bom que eu vi. Tem só tópico 10, então eu preciso já de adicionar mais tópicos. Eu clico nesse mais aqui. Tem outra maneira de adicionar mais tópicos, mas por aqui vai ser mais rápido. Em outra oportunidade, a gente vê a outra maneira. O curso vai ter 16 unidades, mas eu vou botar mais uma para poder puxar aquele link lá. Ou então, já posso até excluir. Eu não vou usar isso mesmo. Vou excluir esse tópico e pronto. Agora a gente tem um tópico 1, mais 15 tópicos, que vão completar 16 posições de tópicos. Eu vou importar lindamente o nosso curso de inglês do primeiro ano, com o recurso importar. Vou escolher o curso de inglês como a fonte de dados. Deixa tudo selecionado para não sair nenhuma configuração. Agora dá aquele probleminha de novo, que o curso é bem pesado, demora um pouco para ele carregar. E vai demorar um pouco para a gente desselecionar os itens e depois marcar os outros. Tem que ter paciência aqui. Terminou de carregar. Agora eu vou desselecionar todos, ou seja, selecionar nenhum. Vai demorar um pouquinho ainda de novo. Olha, desselecionou. O que eu vou selecionar agora? Eu quero selecionar o intro 1 da unidade 1 até a unidade 16. Para a gente selecionar os módulos, é só clicar na quadradinha que está em negrito, que corresponde ao módulo. E não, não foi tudo. Ele só abriu a oportunidade de eu clicar. Aqui está em cinza, não posso clicar. Mas quando eu clico no módulo, então a gente vai ter que clicar um por um. Agradecer ao professor Martinelli, que me ajudou nos momentos iniciais do ano passado, principalmente a aprender a fazer essa importação. Ele também não estava conseguindo entender muito a lógica do Moodle, porque a gente importava e ficava tudo em cima do outro. Um módulo dentro do outro era horrível. Mas aí eu falei com ele que eu ia crack the code, descobrir a lógica e depois passar para ele. E agora, graças ao esforço e à insistência, a gente tem esse conhecimento dominado já na faculdade. E a gente pode desenvolver melhor esses projetos e também o trabalho com os professores. Eu recomendo que quando vocês estiverem trabalhando, vocês escutem a musiquinha que vocês gostem, porque às vezes o trabalho é bem repetitivo assim. Então, eu dou a música, porque eu tenho que agradecer a graça do vídeo. Eu tenho que dar uma de 15. Unidade 16. Tudo certo? Vou lá embaixo, apertar o botão de completar. Importação. Ele vai pedir para confirmar. Com certeza está tudo certo mesmo, não precisa ficar olhando isso. A gente não pegou a importação do item geral. A gente pegou da unidade 1. Está tudo verdinho até... É bom para ver se a gente esqueceu de clicar em algum... Se tiver um X aqui, é que a gente esqueceu. Então, até a unidade 16. Ó, 16. Executar a importação. Dessa vez vai demorar um pouquinho mais, porque é mais dados para poderem ser movidos. Ó, está vendo? Demora mais um pouquinho. Acabei de falar de você aqui no vídeo, Liz. Estava te agradecendo. Deixa eu continuar aqui. Então, a gente já foi automaticamente movido para o Ava, que recebeu a importação, que é o CMI Plus One. O geral está aqui intacto. E todas as unidades, olha, foram corretamente importadas. Então, esse é o novo espaço do livro intro, do introdutório. Inclusive, eu vou renomear essa disciplina para o nome correto, mas eu vou fazer um outro vídeo, porque não fica tão grande. Valeu, obrigado por estarem estudando e me ajudando nesse projeto. E eu tenho certeza, assim como eu já sei, que vocês também estão sentindo isso, que a gente vai conseguir completar todos os nossos objetivos e dar uma repaginada, uma atualizada no perfil educacional aqui da cidade de Macaé. Obrigado.